No Vale do Aço, claro, aqui na MaviMoto, eu e a Juliane, é isso? Juliane, boa tarde, tudo bem com você, querida? Boa tarde, querida. Prazer em ter você de volta. Hoje nós estamos com uma super promoção aqui na MaviMoto. Com certeza. Toda vez que eu venho aqui tem sempre uma super promoção pra você. Agora, você que tá andando aí de ônibus, você que tá andando de bicicleta, chega disso, né? Chega disso, com certeza, vamos mudar de vida, né? Vamos mudar de vida, vamos andar numa moto Honda aqui da MaviMoto e você com certeza vai adquirir o melhor bem, o melhor patrimônio da sua vida, não é isso? Com certeza. Vamos lá, vamos falar da oferta que nós temos? Vamos falar da oferta. A promoção que nós temos hoje é pra essa moto aqui, olha, é a CG Titã, é isso? Ela é a CG 125 Fan KS. A Fan KS. Isso, correto. É a CG 125 Fan KS. Fan KS, correto. Linda ela, em versões de cores, como você vê aí, olha, vermelha, preta, azul, não é isso? Vermelha, preta, azul, o cliente pode escolher. Linda, linda, linda. Essa vem no modelo básico, né? Essa vem no modelo básico, uma motocicleta pro dia a dia, né? Pra aquele cliente evitar de pegar o ônibus, evitar de andar a pé, andar na moto, chegar atrasado, e aquela coisa toda. De ficar sem sair de casa, de ficar sem arrumar, ter namorada, né? Olha, isso tudo, não sabia disso tudo, não. Tem isso aí também? Então vamos lá, isso também pode ser considerado. Olha, lembrar que essa moto, essa linda moto que você tá vendo aí, é Honda, o que significa que é Honda na compra, é Honda na troca, é Honda na venda, né? Com certeza. É um produto que você não perde nada nele. Até quando vai vender, você vê que o produto tem valor. É um produto de primeira. Essa linda moto, Honda é motor 4 tempos, tem uma autonomia de consumo até quantos quilômetros por litro hoje? Olha, ela faz em torno de 40 quilômetros por litro. 40 quilômetros por litro. É muito econômico. Imagine bem você andar 40 quilômetros com 1 litro apenas de gasolina. É um espetáculo. E a manutenção dessa moto raramente acontece, né? É uma motocicleta que raramente dá manutenção. Vale ressaltar que a motocicleta tem um ano de garantia, né? As revisões da motocicleta, tem a revisão de 1.000 quilômetros rodada e 4.000, as revisões são gratuitas. E você cuidando da sua motocicleta, da forma que nós vamos orientar, fazer as revisões corretamente, você vai gastar só gasolina com a motocicleta. Que espetáculo. Agora vamos lá, atenção para a grande promoção de preço, a grande promoção de preço para esta Honda Fan 125 cilindrada, em qualquer uma das cores está valendo o preço? É, uma das cores. Atenção você que está assistindo o TV Car nesse exato momento, pegue o telefone e você vai ligar para cá agora e vai fazer um ótimo negócio. Prepare a sua moto usada para a gente trocar também. Quer ver só? Para você andar nessa moto hoje, olha a facilidade. Você pode dividir a sua motocicleta, tá? Em 40, desculpa, em 50 meses de 100, isso, 199,86. Olha só, são 50 parcelas de 199,86. E 87, olha só. Sem nada de entrada, isso ficou melhor. 50 parcelas, sem entrada, de 199,87. Aí para você, Honda Fan, vamos lá para a segunda oferta que nós temos também, você que já é um pouco mais agressivo, já tem a sua moto, quer trocar por uma maior, quer possuir uma maior, você tem aqui a sua disposição também, A 300, a CB300R, é isso, Júlio? Isso, essa daqui é a nossa motocicleta, a CB300R, né? É uma moto com injeção, é uma moto esportiva, uma moto excelente para você fazer um passeio, fazer uma viagem, né? E tem uma super oferta para você nessa moto. Vamos falar um pouquinho dela, ela é 300 cilindrados, ela tem a autonomia de consumo de... Olha, é muito econômica também, que ela faz em média 28 a 29 km por litro. Olha só que espetáculo, 28 a 29 km por litro. É uma super máquina. É importante lembrar, nós estamos mostrando esse produto aqui, você está vendo ela no freio ABS. O produto que nós vamos estar ofertando para vocês, não é na versão com freio ABS, né? Isso. Aqui nós só estamos caracterizando o produto para você saber qual moto nós estamos falando. É a CB300R, a promoção para hoje, Juliana? Isso. A promoção da CB300R, você vai dar uma entrada de 5.955 e vai dividir o restante em 48 parcelas de 199,10. Olha só, quando é que você pensou que fosse andar em uma moto dessa? Uma entrada de 5.000... 5.995. De repente a sua moto usada aí deve estar valendo isso, você pode dar de entrada, não é isso? E a parcela vai ficar bem pequena, que é 48 de 199,10. 48 de 199... 99,10. E 10, para você adquirir essa linda CB300R e pode escolher a cor também, né Juliana? Pode escolher a cor, nós temos na cor dourada, na cor vermelha, na cor preta, na cor prata. Lindas as motos, lindas, lindas. Então você não pode perder essa oportunidade que a Mavi Moto está dando para você. Pega o telefone agora, ligue para cá, fale com a Juliana ou fale com qualquer outro vendedor aqui à disposição esperando, não é isso? No Vale do Aço. Correto, nós estamos esperando. Essa promoção vale para as outras lojas também, Mavi Moto? Vale para todas as lojas. Fabriciano, o grupo Mavi Moto, todas as motos, todas as lojas. Ligue agora, aqui a loja de Patinga é 0 operadora, é 3, 1... 3, 8, 0, 1, 19, 0, 0. Ou para o celular. O meu é 3, 1, 9, 2, 8, 3, 5, 5, 3, 4. É isso aí. Juliana, muito obrigado a você. Obrigada. Bons negócios, tá bom? Uma ótima tarde para você, tá bom? Isso. Obrigada a nossos amigos, a nossos clientes. Nós estamos esperando vocês com as nossas promoções imperdíveis. É, e conheça também o consórcio da Ronda Mavi Moto. Consórcio Nacional Ronda, direto da FAP, que nós estamos esperando vocês. Obrigado a você. Obrigada. TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. Se você precisar de peças, lanternas, faróis, para-choque, kit para embreagem, amortecedores de todas as marcas e modelos, inclusive acessórios, tudo pelo menor preço, você encontra na GV Autopeças. Ligue agora e utilize o nosso serviço tele-entrega, 0 operadora, 3, 3, 2, 7, 7, 8, 6, 0, 0, GV Autopeças. De volta com vocês aqui na Via Brasil Veículos, eu e a Núbia. Núbia, boa tarde, tudo bom? Então, boa tarde para todos vocês, telespectadores. Então. Gostou disso? Gostei. Telespectadores é uma boa palavra. Então. Então, vamos mostrar o carro que é melhor. Está chegando o dia dos namorados. Sim, a resaca do feirão continua. E você, namorado, noivo, vem comprar o carro. Você casar também, que está aí completando aí 20 anos, 10 anos de casamento. Exatamente. Vem correndo. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de coisas boas. Carro lá para vir o carro que eu tenho. Que engraçadinho. Qual carro que tem? É o Gol. O Gol é 99, 1.0, quadro portos, pintura metálica com banco de couro. Por 13 mil e 900 reais. 13 mil e 900 reais. Isso aí. Aqui eu tenho o que? É um Corsa Classic? É o Classic. É o Classic. Ah, ela é o Classic, não é o Corsa. Aprendeu. Exatamente, modelo novo. Está aqui pronta entrega para você, zero quilômetro. Eu também tenho na cor prata pronta entrega e tenho com ar e ar e direção. A partir de 34 mil e 900 reais. 34 mil e 900 reais. Fiat Palio é a próxima oferta. Palio Fire 2003 com ar-condicionado, motor 1.08 válvulas por 19, 900, mas eu tenho um preço melhor para você. 19, 900, mas tem Chorumel aí. Tem, com certeza. Então tá bom, aqui eu tenho um Fiesta Sedan. 2008, 1.0, o Flex é carro de família para você viajar agora com o seu namorado. Ele tem ar-condicionado, vidro, trava e banco de couro por 29,500. Não, para viajar com o namorado. O carro tem ar-condicionado. Ué, gente, é a semana dos namorados. Para quanto está essa magra aí hoje? 29,5. 29,500 reais. Agora tem um golvinho aqui atrás. Exatamente. Precinho legal para você que está com dinheirinho, quer financiar pouquinho ou quer pagar a vista. Tá aí, 11,900, ele é 97,1.08 válvulas. Muito bem. Ela é um golvinho aqui, é um gol whisky. Engraçadinho, é prata. Vamos lá. 2008, ele tem ar-condicionado, vidro e trava por 26,900. É o geração 4 Total Flex. 26,900. E 900. Aqui eu tenho um Peugeot. 2007, motor 1.4, já Total Flex, completo também com farol de neblina, de 26,900 por 25,900 reais. 25,900 reais. Muito bem. E o próximo que eu tenho agora é uma EcoSport. Linda, muito conservado, procedência de Valadares, completa, 2005, ela é a XLS por 29,900. Esses e outros carros você encontra aqui na Via Brasil Veículos. Clique para falar com a Nubia no 0, operadora 3,3. 3212-7161, telefone da Via Brasil e 88, 18, 70, 87. Você fala diretamente comigo, lembrando o quê? Você vai deixar eu falar? Tem sempre que lembrar alguma coisa. A ressaca do verão continua, Semana dos Namorados está aí, nós temos promoção. Semana dos Namorados está acabando, eu durmo sábado agora. Levamos o carro até a sua casa. Você, Dona Maria, seu João que está assistindo aí, levanta daí, liga para a gente. Nós levamos o carro até você. Levanta a sacola de apurreira da volta. E para todos que estão assistindo, antecipado, Feliz Dia dos Namorados a todos. É isso aí. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Ludo. Ótima tarde para você. Feliz Dia dos Namorados para você também. Para você também. Está aí, final do programa TV Car. Eu volto amanhã trazendo para vocês mais ofertas a partir das 14 horas depois do Balanço Geral e também às 18h10, logo mais à noite, para você estar acompanhando a programação. Está certo? E espero que você tenha encontrado o seu carro. Caso contrário, não tenha encontrado, visite o nosso site www.programatvcar.com.br. Lá você assiste a toda a nossa programação. Ótima tarde para vocês. Volto amanhã com muito mais ofertas. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Ótima noite. Beijo no coração.